Encruzilhadas da vida É muito importante deixar claro por que você está aqui hoje Por que você está aqui hoje? Você não veio aqui pra dançar, você não veio aqui pra cantar Você veio ver uma oportunidade de negócio Uma oportunidade de trabalhar e ter algo diferente Ter um resultado diferente Ninguém vai me ver cantando, ninguém vai me ver dançando, ninguém vai me ver rezando Eu hoje vou falar sobre algumas teorias, alguns conceitos do mundo empresarial Nós hoje vamos abordar um assunto puro e simplesmente baseado na livre iniciativa Livre iniciativa, você trabalha muito, ganha muito Trabalha pouco, ganha pouco E se não trabalhar nada, não vai ganhar nada Então é muito bom ter esse entusiasmo, essa festa Mas de agora em diante, até o fim do seminário, vamos tratar de negócios Porque eu acredito que todos aqui, além da alegria, estão com espírito empresarial São pessoas que realmente estão em busca de algo a mais E no mundo nós conhecemos três tipos de pessoas Primeiro tipo, as pessoas que estão satisfeitas aonde estão hoje Não, eu estou completamente satisfeito com o que eu tenho hoje Eu já tenho todo estilo de vida que eu quero ter Eu já ofereço pra minha família o melhor que eu posso oferecer Eu estou completamente satisfeito com os resultados que eu obtive Muito pouca gente está nesse grupo Esse primeiro grupo é uma porcentagem muito pequena Poucas pessoas no mundo realmente estão aonde gostariam de estar Moram na casa que gostariam de ter Viajam por onde querem viajar Oferecem pra família, oferecem pros filhos Oferecem pros netos o que sempre sonharam oferecer Pouca gente está nesse primeiro grupo Existe o segundo grupo que é o maior grupo de todos Que são aquelas pessoas que pensam que querem algo a mais Então você reúne os amigos numa roda de conversa e pergunta E aí, quer ficar rico? Claro que eu quero ficar rico E você, quer morar numa casa nova? Claro que eu quero morar numa casa nova E você, quer ter um carro bonito? Claro que eu quero um carro bonito Quer viajar pelo mundo? Sim, eu quero viajar Quer oferecer pra sua família o que há de melhor nesse mundo? Claro que eu quero E aí vem a segunda pergunta E você está disposto a pagar o preço necessário pra ficar rico? Você está disposto a pagar o preço necessário pra ter a casa nova? Pra oferecer o melhor, a melhor educação pro seu filho? E aí vem algumas desculpas Você está disposto a trabalhar no seu tempo vago? Na sua hora extra? Num segundo empreendimento? Pô, mas a hora extra é a hora que eu descanso pra trabalhar no dia seguinte? É a hora da minha novela? Você está disposto a perder um domingo? Deixar de ir à praia e vir ao seminário? Pô, mas a praia é sagrada Domingo é dia de praia Você está disposto a frequentar uma convenção no dia 12 e 13 Pra aprender com grandes empresários como mudar o seu futuro? Ih, dia 12 e 13 é o aniversário da vizinha Nós temos uma festa surpresa marcada Então pessoas pensam que querem algo a mais Pensam que querem algo a mais E aí vem a terceira pergunta Então o que você está fazendo pra ter o resultado que você quer ter? O que você está fazendo pra receber o que a vida tem de melhor? Ah, eu estou jogando, estou comprando minha telecena Que agora é dupla Telecena dupla, você paga uma, recebe duas Maior prêmio da televisão brasileira E você, o que você está fazendo pra ter algo a mais? Bom, eu estou visitando a minha tia Mas como é isso, visitar a tia? É uma tia muito rica, muito velha, que está doente Então eu tenho visitado ela toda semana E eu acho que vai melhorar, a coisa vai melhorar Pessoas estão procurando alternativas Pra chegar onde querem chegar E existe um terceiro grupo de pessoas Que são as pessoas que realmente Querem algo a mais Estão dispostas a pagar um preço necessário Pra chegar onde querem chegar Pessoas que perceberam Pessoas que perceberam que ter sucesso Ou fracassar Ter sucesso não é mais difícil do que fracassar Os dois Nenhum dos dois vai te agarrar no meio da rua Então você está andando Você nasceu no dia tal Horóscopo tal Teu ascendente é tal E por isso você está andando na rua E de repente o fracasso pula e te agarra Ah, ele vai ser fracassado Ou então você está andando na rua Você nasceu no outro dia A lua estava bonita Então vem o sucesso e pula e te agarra Errado Ter sucesso ou ter fracasso Vão depender de decisões Decisões que você vai tomar na sua vida Então três tipos de pessoas Primeiro grupo, está satisfeito onde está hoje Segundo grupo, pensa que quer algo a mais E essa é a maioria A maioria das pessoas estão nesse segundo grupo Pensam que querem algo a mais E o terceiro grupo Pessoas que realmente querem algo a mais Pessoas que estão dispostas A pagar um preço necessário Pagar um preço necessário Para sair de onde estão E chegar onde querem chegar E geralmente o sucesso está ligado A realização progressiva dos sonhos Realização progressiva dos sonhos Aqueles sonhos que nós tínhamos quando criança E que muitas vezes morrem devido a realidade A realidade do dia a dia é tão difícil Que você enterra aquele seu sonho de criança E as pessoas que realmente querem algo a mais São aquelas que deixaram o baú aberto E quando vão dormir de noite O sonho volta à cabeça Você podia estar melhor Você podia oferecer o melhor para a sua família Então essas são as pessoas que nós procuramos Quando nós mostramos uma oportunidade de negócio Uma oportunidade de negócio real Que você trabalha e tem resultado Trabalha muito e tem muito resultado Então se você realmente está em busca de algo a mais Você é aquela pessoa que tem sonhos a realizar Você é aquela pessoa que ofereceu o melhor para a sua família O que você percebe? Você percebe que você tem que encontrar Provavelmente um negócio próprio Por que um negócio próprio? Porque você trabalha numa empresa Ou trabalha para o governo Trabalha, tem o seu salário Trabalha há 10 anos E nesses 10 anos você percebeu Que fazendo o que você vem fazendo Os sonhos não vão se tornar uma realidade Se você depender daquele salário Os sonhos não vão se tornar uma realidade Se você depender daquele patrão O sonho não vai se tornar uma realidade Se você depender desse emprego O seu sonho não vai se tornar uma realidade Por quê? Porque provavelmente você não ganha O quanto merece ganhar Provavelmente você não ganha o quanto merece ganhar Isso é claro Se o patrão paga todos os quantos eles realmente merecem ganhar A empresa não tem lucro Então o funcionário nunca vai ganhar O que merece ganhar? Pô, trabalho tanto, faço de tudo Não ganho o que mereço É realidade, essa é a realidade Então pessoas percebem Que para chegar onde querem chegar Na maioria das vezes vão ter que ter O seu próprio negócio Vão ter que desenvolver um negócio próprio Onde dependa Do seu único esforço O seu esforço vai determinar O seu resultado E aí você sai em busca de um negócio próprio Você sai em busca de oportunidades de negócios E o que você percebe? Que para abrir um negócio próprio é difícil Você precisa ter capital inicial Grande investimento inicial Você tem que ter uma grande quantidade de dinheiro Para poder abrir o seu próprio negócio Dinheiro esse que muitas vezes você não tem Segunda grande dificuldade Você precisa de conhecimento Você tem que trabalhar em alguma área Que você conheça o assunto Por quê? Porque nós temos uma grande concorrência E se você não vai fazer o negócio direito O seu vizinho vai E terceira dificuldade para abrir o seu próprio negócio Você precisa de tempo e dedicação Ou seja, você tem que parar o que vem fazendo Para se dedicar ao seu próprio negócio E esses três obstáculos Impedem Que a maioria das pessoas Que tenham sonhos Abram seus próprios negócios E aí de repente alguém te apresenta Uma nova oportunidade de negócios Você vai ser dono do seu negócio E ele tem algumas características maravilhosas Algumas características positivíssimas Quais são essas características? O investimento inicial é irrisório Você vai entrar com duzentos, trezentos, quatrocentos reais Nada comparado a qualquer outro negócio próprio Você não vai trabalhar a tempo integral Você trabalha nas horas vagas O tempo ocioso O tempo que você está em frente à televisão O tempo que você está fazendo algum hobby Você vai dedicar ao seu próprio negócio E terceiro e mais importante Você não vai ter conhecimento no início Mas vai ter pessoas querendo te ajudar E um sistema de treinamento Uma universidade que você estuda no tempo parcial Que te forma um profissional de marketing de rede Três características maravilhosas Três características positivas E por serem tão boas Pessoas não acreditam Por serem tão boas Pessoas vão dizer que é bom demais para ser verdade Onde já se viu um negócio próprio Com resultado milionário Que o investimento inicial é ridículo Pessoas querendo me ajudar E eu vou trabalhar só no tempo extra Características tão boas Que se fazem difícil de acreditar Bom, então você estava em busca de um negócio próprio E o que acontece com as massas de pessoas Quando encontram as dificuldades Quando encontram as primeiras dificuldades Em qualquer negócio Não em marketing de rede Mas também em marketing de rede Mas em qualquer outro negócio Pessoas vão dar desculpas Desculpas para justificar Desculpas para justificar Um possível fracasso Pessoas vão dar desculpas Para justificar um possível fracasso E quais são as desculpas mais comuns Que nós vemos Quando pessoas estão abrindo próprios negócios Ou quando eles estão em busca de algo a mais Então pode ter alguém que me diga o seguinte Mas Felipe Antigamente Ficar rico era muito mais fácil Antigamente No tempo do meu pai Vinha o pessoal de Portugal Vinha outro da Itália Vinha outro de Israel Abria o negócio Abria uma padaria Abria uma loja de joias E ficavam todos milionários Hoje em dia o mundo não tem as oportunidades Que tinham antigamente Antigamente era muito mais fácil E eu fiz questão de estudar alguns dados Interessantíssimos E eu percebi E eu li Que nos Estados Unidos Todos os dias 40 pessoas se tornam milionárias Todos os dias nos Estados Unidos da América 40 pessoas juntam o seu primeiro milhão Ou seja 15 mil pessoas se tornam milionárias Pela primeira vez por ano nos Estados Unidos Um número jamais visto Por quê? Porque o mundo hoje cresce numa velocidade fantástica O mundo hoje se transforma numa velocidade incrível Oportunidades todos os dias Então nós nunca tivemos melhores oportunidades Então nós nunca tivemos melhores oportunidades No que temos hoje em dia Computador e tecnologia E a coisa se lança um dia Três anos depois está obsoleto E novas oportunidades aparecendo E mesmo em período de crise Muita gente diz Mas nós estamos em crise no Brasil No período de crise Vão ter pessoas chorando Vai ter muita gente chorando Mas vão ter pessoas vendendo lenço Que tipo de pessoa é você? Você vai ficar chorando Ou vai aproveitar e vai vender o lenço? Crise é sinônimo de oportunidade Mas então você vem com uma outra desculpa Mas Felipe, eu sou muito jovem Eu não tenho experiência Eu não tenho credibilidade Eu não tenho conhecimento Para abrir meu próprio negócio Pois saibam vocês, senhoras e senhoras Que John Paul Goethe O homem mais rico dos Estados Unidos Por muitos e muitos anos Juntou o seu primeiro milhão Com 23 anos de idade Bill Gates, o homem mais rico hoje em dia Ficou milionário bem antes dos 30 Então isso também não é uma desculpa aceita Mas aí você vem com outra Não Felipe, é que o meu caso é o contrário Eu sou muito velho Eu já trabalhei muito Eu já estou cansado E é interessante quando a gente ouve isso E lê a biografia de um homem chamado Ray Kroc Ray Kroc é o dono da franquia McDonald's E Ray Kroc fechou esse negócio Aos 52 anos de idade Fechou esse negócio aos 52 anos de idade E eu faço questão De ler um parágrafo da sua biografia Ao voltar de Chicago nesse dia fatídico De 1954 Levava em um portfólio Um contrato recém assinado Pelos irmãos McDonald's Eu era um veterano coberto de cicatrizes Sequelas da guerra e dos negócios E no entanto Estava impaciente por entrar em ação Tinha 52 anos de idade Era diabético E sofria um princípio de artrite Em campanhas anteriores Havia perdido minha vesícula biliar E a maior parte da tireoide Mas estava convencido Que todavia Tinha por diante Os melhores anos da minha vida Esse é o pensamento de um vencedor Essa é uma pessoa que está séria Em chegar a algum lugar E esse é o pensamento que nós temos que ter Se nós estamos sérios Em ter um futuro melhor E oferecer um futuro melhor Para a nossa família Então você pode dar desculpas Ou você pode ter motivos Motivos para justificar o seu sucesso Enquanto um fracassado tem uma desculpa Um vencedor cria um motivo Um motivo que dá força Um motivo que impulsiona ele A fazer algo a mais Pagar um preço a mais Trabalhar um pouco mais Para ter um resultado muito melhor E a gente costuma dizer o seguinte Para ter um resultado diferente Faça alguma coisa diferente E no nosso caso Em marketing de rede A frase se transforma Faça o que muitos não querem fazer Para depois você fazer O que muitos não podem fazer Então nós temos que fazer Algo diferente Para sair da média Eu quero contar um pouco Da minha história Eu quero Porque é muito fácil Hoje eu falar Felipe diamante Hoje ninguém tem pena de mim Não importa o que aconteceu comigo Ninguém vai ter pena Se eu falar que foi difícil Se eu falar que eu sofri Para fazer esse negócio Se eu falar que eu paguei Um preço enorme Ninguém vai ter pena Porque eu sou diamante Agora se sobe uma pessoa aqui Num nível intermediário E conta as dificuldades Todo mundo chora Porque ele ainda não é diamante Então a gente vê aquele sofrimento Agora quando ele chega Diamante pronto Aí ninguém liga mais Aí você fala O meu problema é muito maior Não, o Felipe teve problema Mas o meu é muito maior Eu quero contar um pouco Da minha história O que aconteceu comigo Há quatro anos Porque é para todos vocês Que são novos Eu tenho certeza Que no dia que você viu Essa oportunidade No dia que você viu Esse plano pela primeira vez Duas dúvidas vieram à sua cabeça Primeira delas Será que esse negócio é real? Segunda delas Se for real Será que vai funcionar Para mim e para minha família? Uma pessoa que você não conhece Te diz Que nos próximos Dois a cinco anos Dependendo única Exclusivamente Do seu esforço Você pode realizar Todos os seus sonhos Duas dúvidas Será que é real? E se for real Será que vai funcionar Para mim e para minha família? As mesmas dúvidas Que eu tive Há quatro anos atrás Há quatro anos atrás Eu recebi o meu telefonema Na maioria das vezes Esse negócio Inicia com um telefonema Uma pessoa Que te considera muito Uma pessoa Que te ama Uma pessoa Que enxerga em você Um potencial empreendedor Uma pessoa Que quer passar Muitos anos Do seu lado Vê em você Um potencial De grande crescimento Te liga Oferecendo uma oportunidade De negócios Quem me fez Esse convite Foi uma prima De primeiro grau Evelyn Levy A Evelyn ligou Numa segunda-feira Falando o seguinte Felipe Tem um negócio Fantástico chegando Nós vamos ter amanhã Uma reunião maravilhosa Eu falei Evelyn Que negócio incrível é esse? Ela falou Eu não sei direito Mas amanhã tem uma reunião E vão nos explicar Como funciona Esse negócio fantástico Que você hoje Pode convidar alguns amigos E assistir a reunião amanhã Que vai ser no seu prédio Hoje você pode convidar Alguns amigos Todos os amigos Que assim como vocês Estão em busca De algo a mais Eu fiquei empolgado E fiz telefonemas E falei pros meus amigos Olha tem um negócio incrível Amanhã tem uma reunião E que negócio é esse? Ah eu não sei Mas amanhã vão explicar Fiz telefonemas E na noite seguinte Terça-feira Oito horas da noite Há quatro anos atrás Eu Felipe Ruri Estava na minha primeira reunião aberta Primeira reunião aberta Cerca de cem convidados Naquela reunião Dos cem convidados Cerca de dez Eram amigos meus Que eu tinha convidado E naquela noite Foi mostrado O plano de marketing Da Emoy Naquela noite Foi mostrada Essa oportunidade de negócios A Monique Coen Que veio dos Estados Unidos Porque acreditava No potencial Do povo brasileiro Acreditava Que nós éramos sonhadores E iríamos pagar O preço necessário Veio dos Estados Unidos E mostrou Essa oportunidade de negócio Falou Da corporação Emoy Falou do sistema De treinamento Da Pronet Mostrou os números Mostrou o sistema De bonificação Mostrou quanto ganha Um direto Um esmeralda Um diamante O mesmo plano O mesmo plano Que você assistiu Antes de vir A esse seminário O mesmo plano Termina o plano E sobe naquele palco Aquela noite Um jovem De 27 anos Que não falava a minha língua Que eu não conhecia Chamado Terry McEwen Sobe no palco Um jovem Chamado Terry McEwen E durante 20 minutos Ele dá uma palestra Durante 20 minutos Ele me conta Como foi a vida dele E como é a vida dele agora E a mensagem Que ele deixa Mais clara A mensagem Mais importante A mensagem Que ele mais frisa É o seguinte E você Também pode Então Terry McEwen Subiu e me contou E contou pra todos Naquela sala Que ele era um motorista De caminhão Sem dinheiro Sem perspectiva Sem segurança Sem conhecimento Encontrou o marketing De rede Trabalhou duro Por 5 anos Estudou o sistema Por 5 anos Pagou o preço Por 5 anos Chegou a diamante Agora ele tem dinheiro Tempo E amigos E você Também pode Assim eu era 5 anos atrás Assim eu me tornei Depois de diamante E você Também pode Aquela foi a palestra Que eu ouvi Há 4 anos atrás Naquela noite Terry McEwen Falava pra todas As pessoas da sala E você Também pode Mas o que eu Escutava naquela noite Quando eu assistia Aquela primeira reunião Aberta O que eu escutava Era o seguinte Eu era caminhoneiro Cheguei a diamante E Felipe Você Também pode Termina o plano E eu fiquei empolgado Eu realmente Fiquei empolgado E corri pra falar Com os meus amigos E aí Vamos seguir a Evelyn Vamos ver esse plano Com a Monique Vamos seguir essa águia Que é o Terry McEwen Vamos trabalhar com a tal Da Emoy Vamos ser diamante E esses 10 amigos Tinham dezenas de motivos Pelo qual o negócio Não iria funcionar no Brasil E pior Pelo qual não iria funcionar Pra mim E pra minha família Negócio estranho esse Esse é um negócio Muito diferente É o único negócio Onde as pessoas Que você mais ama As pessoas Que você mais considera Quando não querem participar Fazem de tudo Pra que você também Não participe E é muito fácil entender É muito fácil entender isso Eu vou dar um exemplo Romário Quanto ganha O Romário Romário parece que ganha 5 mil reais por dia Ganha uma fábula por mês E você vai dormir Isso não te incomoda Por quê? Porque você não sabe Jogar futebol Tremendo pereba Não marca um gol Não vai ficar pensando Enquanto ganha o Romário Isso não te incomoda Nem um pouco Roberto Carlos Roberto Carlos Hoje tem uma renda Residual fabulosa A cada música tocada A cada disco vendido Mesmo que ele não esteja lá Ele ganha dinheiro Mas quando você vai dormir Isso não te incomoda Porque quando você canta O pessoal sai correndo Então Tranquilo E assim vai Dezenas e dezenas De exemplos Exemplos Agora no nosso O negócio é diferente Você vem com seu amigo Pra reunião Você vem com seu pai Você vem com a pessoa Que você mais ama Mais considera Caso ele não goste do plano Caso ele não entenda Um conceito Tudo que ele não quer É ir dormir Sabendo que você Ficou milionário com isso E ele não Então sem querer Sem querer querendo Pessoas roubam seu sonho E naquela noite Meus amigos Tinham dezenas De motivos Pelo qual o negócio Não iria funcionar No Brasil E pior Não iria funcionar Pra mim E pra minha família Felipe Você não está vendo Que o gringo Veio roubar nosso dinheiro Felipe Ninguém vai usar Produto concentrado Aqui no Brasil Felipe Você não está vendo Que isso é mais Uma pirâmide Felipe Você não sabe Falar em público Felipe isso Felipe aquilo Felipe aquilo Outro Dezenas de motivos E eu não sei Se eles entenderam O que eu entendi Por que fez sentido Porque o conceito Era muito básico Você continua Comprando produtos Como fez a vida inteira Você divulga Uma coisa boa Como fez a vida inteira Agora de forma profissional Pra ter um resultado Empresarial Aquilo fez sentido E era tão simples Um investimento inicial Irrisório Risco zero E a recompensa Caso fosse verdade Seria uma coisa fantástica E eu quero mostrar pra vocês O que garante O sucesso Do marketing de rede Há 36 anos E o que vai garantir Para as próximas décadas E séculos Então todos vocês Quando veem um plano São apresentados Por um sistema tradicional De distribuição de produtos Aquele sistema Que começa numa fábrica Passa por um distribuidor intermediário Atacadista Logista E chega em nós Consumidores Um sistema tradicional De distribuição de produtos E eu quero saber aqui Essa tarde Quantas pessoas Hoje trabalham No sistema tradicional De distribuição Trabalham numa fábrica Fabricam alguma coisa Estão na origem Desse sistema tradicional Alguém essa tarde Trabalha? Um, dois, três, quatro, cinco Dez pessoas Quantas pessoas Essa tarde Trabalham como distribuidores Intermediários Estão transportando Levando de um lado Para o outro Enfim Num sistema tradicional De distribuição de produtos Quantas pessoas? Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete Nove pessoas Atacadistas Alguém essa tarde Trabalha nesse sistema tradicional Como atacadista Vendendo em grande quantidade Larga escala Tem alguém? Quatro pessoas Logistas Alguém num sistema tradicional De distribuição de produtos Trabalha Vendendo para um Consumidor final Vendendo numa loja Alguma coisa desse tipo Um, dois, três, quatro Trezentos e quinze Consumidores Alguém aqui compra produto Querendo ou não Todo dia Sabonete, desodorante Um, dois, três, quatro Trezentos e quinze Duas mil e quatrocentas e sete pessoas Duas mil e quatrocentas e sete pessoas O que é que significa isso Senhoras e senhores? Significa dizer Que num sistema tradicional De distribuição de produtos Entre duas mil e quatrocentas e sete pessoas Apenas Trezentas e quarenta pessoas São beneficiadas Enquanto que num sistema De marketing de rede De duas mil e quatrocentas e sete pessoas Duas mil e quatrocentas e sete pessoas São beneficiadas Isso garantiu O sucesso do marketing de rede Nos trinta e seis anos que passaram E isso vai garantir Para os próximos séculos Isso fez muito sentido Fui falar com os meus amigos E eles me deram motivos Pelo qual o negócio não iria funcionar No meu país E não iria funcionar Para mim e para minha família O que eu percebi naquela noite? Naquela noite eu percebi Que de um lado eu tinha amigos Que eu confio e amo E que estão dizendo Filipe você não pode Do outro lado eu tenho um desconhecido Que está dizendo E você também pode Naquela noite eu percebi Senhoras e senhores Que eu estava numa encruzilhada Da vida E digo mais Na estrada da vida Na estrada da vida Todos os dias Todos nós Encontramos encruzilhadas Encruzilhadas que são Pequenas decisões Que cabem única e exclusivamente A cada um de nós tomar Todos os dias Todos nós Na estrada da vida Encontramos encruzilhadas Eu faço dessa maneira Ou faço daquela maneira Escuto essa pessoa Ou escuto aquela pessoa Venho por esse caminho Ou escolho aquele caminho Pequenas decisões Que cabem única e exclusivamente A cada um de nós tomar E exatamente as decisões Que você tomou Nos últimos cinco anos É que te colocam Aonde você está hoje Eu não conheço cada um de vocês Eu não sei se vocês estão Felizes, realizados Ou frustrados Mas eu sei Que cada um está exatamente Aonde está hoje Graças às decisões Que você vem tomando Nos últimos cinco anos Por outro lado As decisões Que você toma hoje Determinarão Aonde você vai passar Os próximos cinco anos Naquela noite Eu, Felipe Ruri Me encontrei Numa encruzilhada da vida E precisava tomar Uma decisão E eu tive que estudar Bem os dois lados E o que eu percebi Eu percebi que eu, Felipe Meus dez amigos E mais cem pessoas Naquela noite Todos nós Éramos pessoas Comuns Com resultados Comuns Comuns Do outro lado Da balança O que eu encontrava Era uma pessoa comum Mas com resultados Incomuns Me explico Pessoas comuns Com resultados Comuns São aquelas Que todos os dias Deixam de fazer Coisas que querem Por falta de dinheiro E todos os dias Fazem coisas que não querem Por dinheiro Do outro lado Da balança Eu tinha um jovem Que fazia O que queria Quando queria Com as pessoas Que queria Vamos ver o exemplo Há quatro anos atrás Eu, Felipe E meus dez amigos E as cem pessoas Daquela noite Todos nós gostaríamos De morar numa casa bonita Uma casa com espaço Segurança Vista maravilhosa Todos nós gostaríamos De dirigir um carro confortável Que liga toda manhã Ar-condicionado De verdade Não aquele quatro por oitenta Quatro janelas Oitenta quilômetros por hora Ar-condicionado Conforto Todos nós gostaríamos De viajar pelo mundo Conhecer lugares maravilhosos Conhecer o Mickey na Disney Canguru da Austrália As pirâmides do Egito Comer peixe cru no Japão Todos nós gostaríamos De ter tempo pra família Esposa e filhos Oferecer a melhor educação possível Gostaríamos Mas não tínhamos Por falta de dinheiro O que nós Pessoas comuns Com resultados comuns Não gostávamos Era ter que acordar Todo dia às seis da manhã Pra trabalhar O que nós não gostávamos Era ter que vir à noite Estudando pro concurso Concurso público Cinco mil candidatos Cinco vagas E o cara tá lá estudando E o salário Pra iniciar Três salários mínimos Com grande ascendência O que nós não gostávamos Era ter que passar Um fim de semana Dando plantão no hospital Um fim de semana Tirando serviço no quartel Um fim de semana Na frente do computador Que deu vírus Muitas vezes fim de semana De ano novo Carnaval Ou aniversário De cinco anos Da sua filha Não gostávamos Mas fazíamos Pelo dinheiro Do outro lado Da balança Eu tinha um jovem Que morava na casa Dos meus sonhos Dirigia os carros Que eu sempre quis ter Conhecia todos os países Que eu quero conhecer Tinha tempo Pra esposa Pros filhos E não tinha um patrão Que determinava Que horas deveria acordar Toda manhã Que horas tinha que ter fome Que horas podia voltar pra casa E pior Quanto merecia ganhar No fim do mês Naquela noite Eu Felipe Ruri Tive que tomar uma decisão Eu tava diante De uma encruzilhada Da vida De um lado Pessoas que eu considero E amo Conheço há 15 anos Mas que nunca me ofereceram Uma oportunidade real Pra mudar o meu futuro E o futuro da minha família Do outro lado Um jovem Que sem falar minha língua Dizia E você Também Pode Naquela noite Desses 10 amigos Eu fui o único bobo O único tonto O único inocente Ao ponto De acreditar Que aquilo que falavam Era verdade Quatro anos depois Esses amigos hoje Passeiam no meu carro bonito Esses amigos Esses amigos hoje Passeiam no meu barco Olham a minha casa nova Esses amigos Curtem os vídeos Das minhas viagens Esses amigos Até gostam mais de mim Quatro anos se passaram Senhoras e senhoras E nada Nada mudou na vida De cada um desses amigos Continuam nos mesmos empregos Com os mesmos salários Com o mesmo estilo de vida Quatro anos se passaram E a minha vida mudou Completamente Mudou completamente Graças A uma decisão Uma decisão Em frente a uma encruzilhada Da vida Por isso eu percebi Que pessoas de sucesso Pessoas de sucesso Pessoas de sucesso Em qualquer área São pessoas comuns Pessoas comuns Assim como eu Pessoas comuns Assim como cada um de vocês Mas pessoas comuns Que em frente As encruzilhadas da vida Tomaram as decisões certas Nas horas certas Com as pessoas certas Toda rede que vai crescer Que vinha sendo reprimida Todos esses anos Por quê? Por um patrão Por um salário Por uma sociedade E finalmente acende uma chama Uma chama de oportunidade De ter algo a mais E de conseguir o que a vida Tem de melhor Acende a chama E nasce a águia Que existe dentro de você Obrigado e boa noite Este é o final do programa Obrigado e boa noite Obrigado e boa noite O que é isso?